É a única homenagem que, segundo o próprio, não troca por vitórias. José Mourinho deixou por momentos o papel de técnico de Manchester United para estar em Setúbal na inauguração da avenida com o seu nome. Uma pequena cerimónia onde teve ainda tempo para comentar a atualidade do futebol nacional, com elogios ao Benfica. Os 5-0 do Brasileiro não me fazem mudar a minha opinião de que o Benfica é o nosso mais forte adversário na fase de grupos Nesta fase mais acessível, do seu ponto de vista, não? Não, temos agora com o Benfica os dois jogos mais difíceis da fase de grupos. Pusemos numa boa posição ao conquistarmos 6 pontos em dois jogos. Faltam, como eu disse, 4 ou 5. Temos dois jogos para jogar em casa, mas temos uma jornada de lupa com o Benfica. E não é o mau início de Champions do Benfica que me faz mudar a minha abordagem aos dois jogos. O Benfica é melhor do que o CSK e o Benfica é melhor do que o Basileia. A placa da Avenida José Mourinho, homenagem da Autarquia de Setúbal, atribuída ao técnico setubalense há já 4 anos, foi inaugurada na presença da mãe do Special One, Maria Júlia, e da Presidente da Câmara Municipal, Maria das Dores Meira. Setúbal continua a ser a única cidade onde eu me sinto eu, onde eu me sinto Zé, onde eu me sinto Zé Mário, onde eu ando na rua e as pessoas me tratam como eu gosto que me tratem, como um mais, com a simplicidade normal de Setúbal e de me fazerem sentir aquilo que eu sou, um setubalense como os outros. José Mourinho vê agora oficialmente atribuído o seu nome a uma avenida na cidade onde nasceu e onde deu os primeiros passos no mundo do futebol. A Avenida José Mourinho vê agora oficialmente atribuído.